Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Dia 28 de março você poderá ver a incrível conjunção dos planetas. Vênus e Saturno fazem uma belíssima aproximação na madrugada do dia 28, a partir das 3 horas da manhã. Nascem Vênus e Saturno, mas não é só isso. Nesta conjunção invocada de Vênus e Saturno, você vai ver ainda a Lua e Marte. Isso mesmo, os quatro astros desenhando um quadrilátero no céu. É o leste e a partir das 3 horas da manhã. Oportunidade única para você reconhecer os planetas da madrugada. Passo 1. Procure pela Lua. Isso é fácil. A Lua. Ah, a Lua. Bela e sem igual. Com magnitude menos 8,53. 17,5% de sua face voltada para a Terra está iluminada pelo Sol. E o restante da face, iluminada pela luz cinéria, que é a luz do Sol refletida pela atmosfera da Terra, iluminando fracamente a parte da Lua que não está recebendo luz do Sol. Assim como ocorre na Terra durante a Lua cheia. É noite e a Terra está iluminada pela luz da Lua, a luz lunar. Ou seja, a luz do Sol que é refletida pela Lua. Achou a Lua, não achou? Veja a Lua em sua fase minguante côncava, distante da Terra neste dia, 373 mil quilômetros. A Lua torna a nossa Terra mais habitável. O único corpo celeste além da Terra que foi visitado por gente como a gente. Passo 2. Veja a Vênus. Está à esquerda da Lua, um pouco mais abaixo. Não tem como não ver. Com magnitude de menos 4,40, brilhando mais do que a metade do brilho da Lua, só perde em brilho para a Lua neste momento. 53,5% da face de Vênus que está voltada para a Terra está iluminada pelo Sol. Vênus pode brilhar mais. Mas não agora. Está na verdade perdendo brilho, madrugada após madrugada, e buscando o horizonte celeste. Até deixar de ser visível ao leste, e passar a ser visível no oeste. Mas, por enquanto, vamos apreciando Vênus na calada da madrugada, ao leste. Vênus é um planeta parecido com a Terra, só que diferente. Lá é um mundo sombrio de intenso calor e atividade vulcânica. Bacana, não? Veja que mais bacana ainda. Do lado direito de Vênus, um astro amarelado, com pouco brilho ainda. Magnitude 0,83. Busca reconhecimento neste festival de astros da madrugada. É o gigante Saturno. Ao telescópio você poderá ver seus belos anéis. Com um bom telescópio você poderá ver ainda mais. Algumas de suas luas, Titã, Réia, Dione, Encélado e Tétis, tem outras. Mas, se você conseguir ver, só vai ver essas mesmas. Gostou? Tem cerejinha vermelha no bolo. Um pouco ao alto, à esquerda da lua, você verá ainda o planeta vermelho Marte, com magnitude 1,06. Brilhando pouco ainda. Marte vai ganhando brilho até que, em agosto, sua magnitude torna-se negativa. Ou seja, vai brilhando mais e ficando mais visível. Quanto menor a magnitude, mais brilhante o astro fica. Então, magnitude negativa é bom. Magnitude positiva é ruim. Marte possui duas pequenas luas, Phobos, apresentando magnitude 13,89. E Deimos, magnitudes muito altas para serem vistas por aqui, com nossos telescópios. Não que não tenha telescópio para ver Phobos e Deimos. Só não é todo mundo que tem um telescópio tão bom assim. Mas, porém, contudo, todavia, essas magnitudes vão variando noite após noite. E uma dessas noites, eu poderei mostrar essas luas para vocês pelo telescópio. Só não vai ser possível mostrar detalhes da superfície. Marte possui uma rotação ligeiramente mais lenta do que a Terra. Um dia por lá tem 24,6 horas. Enquanto que o planeta vermelho leva 687 dias para fazer uma volta completa em torno do Sol. E você, está pronto e preparado para ver essa incrível conjunção? Veja mais! Espere as horas avançarem no tempo. Aliás, é a única maneira de viajarmos no tempo. E para o futuro, já estamos viajando a velocidade de um segundo por segundo. E assim você verá também nascer ao leste celeste. Júpiter ainda não está muito visível, mas que está nascendo está. Depois nasce o Sol em peixes. Esse você vai ver também. Ah, você vai! E este é o vídeo da grande conjunção de Vênus e Saturno. E Marte e a Lua. Espero que goste do vídeo. Deixando o seu poderoso like. Inscreva-se neste canal e vem para o lado bom da ilha. Astronomia, tudo de bom. Fui! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho